Bem-vindos amigos ao canal Clube do ônibus antigo, estarei falando um pouco da empresa unida Manson e Filhos limitada. A aviação teve seu início em 1934 com apenas um veículo em atuação na Rota, Chácara e Juiz de Fora. Seu criador, João Manson, exercia três funções ao mesmo tempo. Ele era motorista, era cobrador e mecânico. Dessa forma, somente em 1949, a empresa foi registrada como Empresa Unida Manson e Filhos limitada. Em 1988, começou a ser responsável por rotas da capital Belo Horizonte para outras cidades do interior do estado, sendo um marco na história da aviação. Foi a partir desse momento que a aviação começou a ganhar nome no mercado. Em 1996, por conta de uma conscientização interna sobre segurança no trânsito, foi eleita como Empresa Destaque em Segurança. Premiação do DR Minas Gerais. E em 1998, foi considerada a empresa destaque na mesma premiação. Adquiriu a empresa Barraca Turismo Limitada em 2010. Atualmente, a empresa Unida, para que seja possível transportar seus mais de 240 mil passageiros ao mês e percorrer mais de 700 mil quilômetros ao mês, conta com o apoio de mais de 500 funcionários e 100 veículos em atuação. Além disso, investe constantemente em sua frota, sendo mais de 60% dela renovada nos últimos quatro anos, sendo uma das mais modernos do estado. A aviação transportadora, pessoas para destinos como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Conselho Lafayette, Itabira, Juiz de Fora, entre outros destinos. A empresa Unida também oferece serviços de entrega de cargas e encomendas em mais de quatro cidades, sendo elas São Paulo, Belo Horizonte, Vale do Aço, Rio de Janeiro e Zona da Mata. Além disso, também é possível fretar ônibus da aviação para viagens a negócios ou para transporte diários de funcionários. Amigos, se vocês gostaram do vídeo, já deixe aquele like, compartilhe com seus amigos e quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos que virão, ok? Um grande abraço a todos, um grande abraço ao povo de Minas Gerais também e até o próximo vídeo. Amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos.